E hoje é o seguinte, estou aqui no Five Nights at Freddy's para jogar agora, sim, pela primeira vez o canal foi pausado, mas tudo bem, vamos jogar aqui hoje Five Nights at Freddy's, o jogo do Fredão da Massa, que é difícil, Fredão não, esse aqui é o Freddy, vamos jogar aqui, vamos começar aqui, mas eu já vou deixar o seu like, o desafio do like vai ser o seguinte, eu vou clicar em New Game e vou começar, quando eu começar em New Game acaba o tempo, vai. Eita, calma aí, um, dois, três, e ah, lembrando, eu não comprei tal, eu baixei por um site, um, dois, três, e vai, yes, acabou o tempo, pronto, acabou, já começou, o Freddy, o Freddy, o Fred, eu sempre jogava o Five Nights at Freddy's na versão demo, que era a versão que não dava para passar, certo, não dava. E aí, vamos lá, começamos aqui, eu já sei jogar já o jogo, fechou o jogo, ótimo, fechou o jogo, fechou o jogo, fechou o jogo, fechou o jogo continuar, só menos, é, eu acho que o jogo deu uma travadinha, né, hoje é dia dos pais, então feliz para todos os pais aí que não assistindo, caraca, o jogo não, caraca, o jogo não quer, não dá, é, sinto muito, galera, vamos jogar o dois, vamos ver se vai, tá, geralmente o dois dá, né, Por favor, dois dá, por favor, dois dá, porque eu tô gravando, não sei porque o jogo não, eita, play, é o Freddy, é o Bonnie, Bonnie, muito, por favor, esse foi o jogo, ninguém mais quase grava, né, porque ninguém quase mais gosta de... Oi, meu pai, caraca, que susto que eu tomei, olha o meu corpo, que susto, ai, ai, começamos o new game, eu faço o seguinte, querido, começamos, então, fez algo ruim, quer ver, fechou o jogo também, Ah, vou chegar com o outro, se não, não vou gravar esse vídeo, se não, não, tá, esquece de ser, aqui é like, beleza, aqui é a mão, vou botar mais, Isso aqui dá pra botar, isso aqui dá pra ver, aqui, aqui, pariu, só um, Ah, cansado, saiu já, ixi, um, só animata, brá, eu adoro isso, Não sei até quanto tempo, vamos jurar, por enquanto já tudo segura, bonita aqui, Ah, não, acho, mas tipo, isso aqui, tá todo mundo aqui, tá, rindo, Oxe, olha o que, é o mais, Nossa, Por enquanto, tem que sair, eu, acho que lá, fez uma da manhã, eu não sei do que a gente tem gravado, tipo, se gravar, não, fica aqui, pera, né, até meia-noite, não, quer dizer, até umas seis horas da manhã, não sei, e um dia, a santa, eu não sei, como se for. A minha outra ali, tudo bem, a minha outra aqui, e eu, a minha mulher, animatronica estão ali, Beleza, por enquanto já está mal na manhã, vamos ver se a gente ainda está ali, Pariu, Por enquanto, vamos ver, vamos fazer, E isso aqui, E o segundo aqui, E o segundo aqui, E o segundo aqui, Eita, que parou foi isso? Eita, ninguém tá saindo, né? Tem que sair, gente, bora. Se eu quiser sair, eu não... Espera aí, olha. Espera aí, olha. Olha a impressão minha, não vê meu. Espera aí. Opa! Caraca! Fica do pupete. Pupete. Opa! Ele tá ali! Ele tá ali! Opa! Ele tá ali! Ele saiu! Eleiritual são as clubes. Olha só ele! Ele sai, ele sai! Eita, as eu. Ele sai, né? oわか1 é isso muito alto eu não vou deixar aqui aqui e aí cara que aqui aqui ai cadê o freddy freddy, freddy, escuta o freddy freddy tá aqui opa sai, sai, fica sai, fica, sai, fica sai, fica, meu parede meu parede, sai, sai não 11 não 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 O que é o Freddy? Não, tá vendo essa caixa aqui? O bicho não saiu. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, Freddy, o que é o Freddy? O que é mais? O que é o Freddy? Boa, o Freddy tá aqui. O Freddy voltou assim. Ótimo, o Freddy. Vira o pião. Ah, eu tô muito jogando na primeira noite. No dia 1, nós vamos lá. Finalmente, Freddy's 2. Ele vai jogar 1, mas não deu. Então, o Freddy vai se jogando com o Finalmente, Freddy's 2, tá? Vamos lá. Oi, meu pai. Oi, meu amiguinho. Amiguinho não. Não, porque eu não... Eu tô com medo da vender essa... Mano, aquele bone, mano. O meu preferido é o bone quebrado. Mano, pra mim ele é muito bom, mano. Eu não vou colocar. Porque a cara... O único que tem... Vocês sabem que esses animadrones aqui são os animadrones aqui, que né? Eles foram o quê? Que o povo todo eles tiveram que perderam. Muito fácil. Eu vou por aqui. 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 eu acho que tá aqui tá aqui na primeira câmera Aperta aqui 5 da manhã 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 Gira Pio na casa própria Pode ficar Tá aqui ou não? Ela já tá aqui Eita Pio O Fred tá aqui O Fred tá aqui Conseguiu 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 Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você quer a próxima parte Vai ser só um vídeo Que eu mostro pra vocês Eu dei um time de curso online Então Então galera Vai deixando seu like Se você quer a próxima parte A próxima noite A próxima Deixe seu like no canal Valeu galera Fui Tchau